Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra mostrar pra vocês produtos que eu me arrependi de ter comprado. Esse vídeo faz parte da collab de domingo, as meninas também vão fazer esse mesmo tema. Vou deixar aqui o canal de todas, da Célia Pina, Sandra Pinato, Coisas de Jéssica, Bruna Lima, Mania Vaidosa e da Etiel. Eu vou deixar o canal de todas elas pra vocês irem lá conhecer e também ver esse tema. Eu acho que é um tema muito legal de fazer porque ajuda, né? Se por acaso você tá pensando em comprar ali o produto, já ajuda você a ficar esperta se você comprou ou não, né? Claro que a gente não é dona da verdade e esses produtos que eu vou falar aqui são baseados na minha experiência e na minha pele, no lugar que eu moro e tudo mais. Mas fica aí um, né? Uma alerta pra você dar uma pesquisadinha a mais, beleza? Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito, deixa o meu like e vamos lá. Já dando o aviso, gente, tem alguns produtos aqui que eu recebi, mas eu vou incluir nesse vídeo porque daí já fica como dica que eu não compraria de novo, tá bom? Bom, esse daqui da Macrylan, eu não sei se eu recebi ou se eu comprei, mas é um lencinho demaquilante e eu não gostei muito, gente, não gostei. Eu, assim, sou bem chatinha com esses negócios de lencinho e esse aqui até que eu gostei, da Dermachem. Gosto muito dessa marca, esse aqui foi bem ok, interessante. Mas esse aqui da Macrylan, ele é um lenço que eu não sei explicar. Ele é molhadinho e tudo, mas parece que ele não tira tudo direito, sabe? Então eu tô usando mais pra limpar suor, de tudo. Jéssica, você ainda usa lenço? Ainda uso, gente, porque às vezes eu vou fazer, por exemplo, vídeo de batom, então eu venho aqui com o lencinho tirando, ou eu tô tirando só os olhos pra fazer outra maquiagem, que às vezes acontece. Novembro todo dia, gente, é loucura. Então às vezes eu uso o lencinho, sim. E esse da Macrylan eu não gostei muito, sabe? Eu acho que eu não compraria de novo essa marca. Outro item, assim, esse já vai mais pra um lado, assim, que não é ruim, mas eu me arrependi um pouco de ter gastado o meu dinheiro nele, entendeu? Que é esse bronzer aqui do Boticário, da Make B. Não é ruim de forma alguma. Eu comprei porque eu gosto dessas coleções, eu gosto dessas maquiagens, assim, diferentes e tal. E eu preciso usar mais, assim. Então pelo fato de eu não ter usado tanto desde que eu comprei, eu acho que eu me arrependi um pouco. Ele é bonito, é legal, só que a embalagem dele é bem trambolhona, ó. Bem trambolho. Então não dá pra eu ficar levando em viagem, não dá pra eu ficar levando lá pra casa e tal, sabe? Então assim, me complica um pouquinho, me complica. É lindo demais e eu vou tentar colocar pra usar mais, porque eu gosto de coleções, como eu falei pra vocês, né? Mas sei lá. Outra coisa que eu me arrependi um pouco de ter comprado, pouco não, esse aqui eu me arrependi mesmo, que foi dessa marca aqui, Handaian. É uma base de sombra branca que eu comprei no Shopee. Eu acho que eu fiz vídeo pra vocês, eu comprei esse daqui, comprei um roxo, se não me engano. Eu ainda não usei o roxo, tá? Mas esse branco, gente, ele quase detonou minha maquiagem um dia que fui fazer uma live e usei ele, assim. Foi terrível. Não sei, ele não esfuma direito, ele abre buraco, ele craquela. Ele é horrível, horrível. Não gostei desse produto aqui. Não sei em relação ao roxo, porque eu já vi maquiador indicando esse produto, por isso que eu comprei. Então, eu vou testar o roxinho. Mas esse branco, gente, não deu. Não é bom, não. E ele nem é tão branco, sabe? Porque se fosse aquela base branca, eu acho que ia se sair melhor, mas não sei, não. Outra coisa, gente, esse aqui foi um recebido, mas também não compraria de novo e também não pediria pra loja. Porque, às vezes, quando eu vou receber alguma coisa, a loja pede, né? Tipo, Jéssica, escolhe aí tantos produtos pra eu te mandar. Então, eu deixei de pedir um negócio que eu ia usar mais pra pedir o Eye Gloss da linha Bruna Tavares. Que foi um produto que eu usei uma vez só. Me incomodou bastante. Ele é um gloss pros olhos. Me incomodou bastante. Eu tenho a pálpebra muito gordinha, muito flácida, muito oleosa. Então, não deu certo. Eu vi muita gente que ficou bonito, sabe? Que fez ali uma vibe e tal, bem bacana. Mas em mim não deu certo. Talvez se usar ele sozinho, sem base, sem nada. Porque se eu colocar pelo menos uma base por baixo, sabe quando você vai ali cobrir a olheira e depois passar um produtinho nos olhos? Não dá, porque daí ele acumula tudo a base, o corretivo que a gente passou embaixo. Então, eu tenho que passar assim no olho, sem nada. Só que daí também aparece minha olheira, que eu não gosto. Então, é um produto assim que é bem difícil de usar. Eu acho ele bem editorial, assim, tipo, se eu passar agora aqui e tirar uma foto, fica lindo. Mas daí passa cinco minutos e ele já tá todo acumulado. Então, pra usar no dia a dia, zero. E até pra tirar foto também, acho que meio... X também, não gostei, gente. Bom, gente, uma coisa que eu também recebi, vamos pra recebido, foi esse daqui, essa bruma da Amar Make. E o que eu não curti muito dela foi o tom do brilho dela. Olha como ela é rosa. Vocês estão conseguindo ver como ela é rosa? Então, tipo, ela é uma bruma com muito brilho e um brilho rosão, rosão. Então, assim, não achei que ficou bonito na minha pele. Eu acho que, gente, essas brumas com brilho, eles têm que maneirar um pouquinho no brilho, sabe? Porque a gente quer um glowzinho, a gente quer ficar com a pele radiante, sabe? Mas é demais, assim, exagerado demais. É um glitterzão, assim, um grosso, sabe? Então, não gostei. Não gostei dessa bruma aqui da Amar Make. Aliás, já vou pôr no desapego ela. Outra coisa que eu não gostei, não comprei e, assim, quase não usei, não foi muito fã, foi esse booster da Gold, da Byang. Eu gosto muito do Glow Primer da Byang. Então, assim, eu sou apaixonada por aquele primer maravilhoso, tudo na vida. Mas esse aqui, Glow, sabe? Eu não vi muita diferença, assim, e tal. Não gostei antes da maquiagem. Então, também me arrependi um pouco de ter comprado. Ele tá cheinho, gente, cheinho. Acho que até vou pôr no desapego também. Me arrependi um pouquinho. Na verdade, ele não é ruim, não, tá? Não me levem a mal. Mas é que eu não deveria ter comprado duas cores. Tipo, pra quê, né? Foram esses blushes da Mari Saad. Eu não curti muito esse aplicador de espuminha, que assim, tipo, é um negócio que eu nem uso. Se fosse só um aplicador normal, que a gente deposita ali no rosto e depois esfuma e tal, acho que ia ser até mais econômico pra marca, não sei, né? De colocar aquela espuminha. Eu amei essa cor aqui. Então, eu deveria ter comprado só ela. Que essa cor é a Peach. E ela eu achei diferente das outras marcas. Eu achei uma cor bem diferenciada mesmo. Já a Joy, que foi essa daqui, ela é igual as outras milhares de cores de blush líquido que tem no mercado, entendeu? Então, tipo, foi um produto que eu comprei. Que eu queria fazer bid e tal. No final, nem fiz aqui pro YouTube. Fiz só lá pro Instagram. Mas eu achei X esse daqui. Comparado as coisas que eu já tenho, entendeu? Não que seja ruim o produto. Eu deveria ter comprado só um. Comprei dois e me arrependi desse daqui. Porque até aqui os produtos dela também não são muito baratos, né? Então, a gente se arrepende um pouquinho. Outra coisa, esse aqui também foi recebido. Mas eu não compraria, se fosse o caso. É essa máscara aqui da Nina Secrets. Super up. Ainda mais pela marca que ela é, né? Eudora. Então, a gente já vai com aquela expectativa, assim, de ser uma máscara. Uau, maravilhosa tudo. Em mim, não fez muita coisa. Eu achei que ela dá volume demais. Engrovinha demais, sabe? Os cílios. Então, se eu fosse comprar uma máscara da Eudora. Se eu entrasse lá no site. Eu vou entrar lá no site, né? Eu compraria a Turbo. Que agora é a Turbo 7.0, né? Do que essa máscara da Nina. Assim, eu não compraria novamente ela, sabe? Outra coisa da Marisade, gente. Gente, essa paleta aqui, For Glow. Que é com quatro tons de iluminadores. Eu comprei ela e comprei aquele iluminador individual. Eu uso um milhão de vezes mais o iluminador individual do que essa paleta. Eu acho o individual um brilho diferenciado, um brilho sofisticado. Já essa paleta, eu acho ela um brilho normal. Coisa que eu tenho em outras paletas, entendeu? Então, eu me arrependo de ter comprado por isso. Não que ela seja ruim também. Não que ela não brilhe. Ela brilha. Mas, sei lá, eu deveria ter gastado meu dinheiro com outra coisa. Tá bem paradinho. Preciso voltar a usar mais vezes até pra render esse valor, né? Ah, tem dois itens que não estão mais aqui. Que eu já... Um eu dei pra minha prima. Que foi a base da Florence. Que é aquela marca, né? Da Millie Bob Brown. Já tem resenha aqui no canal sobre essa base. E eu não gostei, gente. Não gostei da base. Eu sei que a proposta da marca é ser uma coisa mais jovem. Mais leve. Mais skincare, assim. Só que, gente, mesmo assim... E até me falaram que eu era velha pra usar a marca. Sim. Me falaram que eu era velha demais pra usar a marca. Eu não sabia que marca tinha idade pra usar. Mas, tudo bem. Aí, beleza, né? Só que, assim, gente... Com todas essas propostas, eu tenho bases aqui que são levíssimas. Que são também com essa proposta, mas que a gente consegue espalhar na cara. O mínimo. O mínimo que a gente tem que fazer é conseguir espalhar um produto no rosto. Com essa base da Florence, eu não consegui espalhar ela na minha cara. Ficou tudo zoado. Então, assim... Não tem como defender. Eu não gostei. Também sei que ela foi criada pras americanas. Que o nosso clima aqui do Brasil é diferente. Mas, assim, gente... É isso que eu falei. O mínimo que a gente tem que fazer é conseguir espalhar o produto no rosto. E eu nem consegui fazer isso. Achei ela ruim. Ruim. Não compraria de novo. Foi um recebido, mas não compraria de novo. E outra coisa foi... Esse eu comprei, no caso. Mas ele já está na minha caixa de desapegos. Que está enorme ali embaixo. Que é um corretivo da... Eu acho que é da Jasmine. Da linha Panda. Ele é lindo. Parece um lápis. É a coisa mais fofa. Mas ele não dá pra espalhar no rosto. Você aplica e ele já secou. Então, você não tem aquele momento de espalhar, assim, sabe? Ele seca muito rápido. Então, também me arrependi um pouco de ter comprado. Um pouco não. É bastante, né? Já está no desapego. Aquele lá, pra quem tem a pele bem oleosa, vai funcionar, entendeu? Como a minha pele é seca, não deu muito certo. E, por fim, temos essa máscara aqui, ó. Da Nars. Que eu também me arrependi um pouco. Ela não é ruim, não, tá, gente? Mas ela é cara, né? Eu comprei até a miniatura. Mas olha o tamanho do aplicador. E eu não sei porque eu comprei, né? Detalhe. Ela se chama Climax Extreme. Tem a versão vermelha dessa máscara. Que eu deveria ter pego. Aí, eu cheguei lá na Sephora. E o vendedor falou, não, tem que comprar nova. Que não sei o quê. Ficou empurrando essa nova pra mim. Eu comprei. Nem percebi de aplicador. Nem prestei atenção, sabe? Coisas assim que a gente vai pelo impulso. Mas ele é muito grandão. E os meus cílios são curtinhos. Então, toda vez que eu uso, borra tudo, sabe? Uó. Pra quem já tem o cílio um pouco mais comprido. Vai adorar essa máscara. Porque ela dá muito volume. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo, então. Com produtos que eu me arrependi de ter comprado. Eu sempre tô falando aqui de coisas que eu não gostei muito. De que eu gostei muito. Então, eu sempre tô dando dicas aqui pra vocês. E quando as meninas vieram com esse tema. Eu fiquei um pouco empacada. Mas aí, fui pesquisar ali. Gente, já achei várias coisas assim que estão paradas demais. Ou que eu não deveria ter comprado. Deveria ter investido em outra coisa. Então, sempre acontece, né? Como a gente trabalha com maquiagem. Recebe muita coisa. Compra muita coisa. A gente tem muitas opções pra dar pra vocês, entendeu? Então, no caso desses produtos aqui, foi assim. Se tem algum desses produtos que vocês amam. Que vocês um todo dia. Comente aqui embaixo que eu quero saber. E também quero saber os reprovados de vocês. Já passa lá no canal das meninas. Escreve lá. Vim pela Jessica Make. Que elas vão adorar. Não esquece de deixar o like. Um beijo e até a próxima. Tchau!